Música A Sada, o Super Manhã vem trazendo uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. É o quadro na pele. E o sexto tema sorteado foi emprego e renda. E para falar do assunto, estamos na Praça do Congresso, em uma das ruas comerciais mais tradicionais da cidade, a Eduardo Ribeiro, na zona centro-sul de Manaus. E o sexto candidato sorteado é o senhor Wilker Barreto. Muito obrigada pela sua disponibilidade, candidato. E a partir de agora, o senhor irá receber um tablet para acompanhar uma matéria que fizemos de dois minutos para que o senhor possa ver e ouvir as reclamações da população a respeito desse tema. Em busca de emprego, Fernanda acordou bem cedo para tentar uma vaga no Cine Manaus. Estou desde 4h50, né? Eu acredito que eu não precisaria estar tão cedo, até porque é perigoso, é deserto. Tipo, está fechado aqui, não tem nenhuma segurança. E, tipo, essas pessoas também estão aqui. E acho que não precisaria disso, né? A gente podia ter algum meio de se inscrever e vir, tipo, no horário que abre, né? Do que a gente está aqui tão cedo. Para essa mulher, a prefeitura poderia fazer parcerias com empresas privadas para dar mais oportunidades. Hoje em dia a gente vem para as vagas, mas eles não dão muita oportunidade para a gente que mora na zona rural, devido a ser longe. Aí a gente perde muita vaga por conta disso. Outra questão apontada pela população é em relação a mais cursos profissionalizantes. Tem muitos cursos caros por aí, que tem muita gente com baixa renda precisando, entendeu? Aí é bem difícil achar. A qualificação profissional é importantíssima para aumentar a empregabilidade dos trabalhadores e também para atender as demandas do mercado de trabalho. Além disso, o apoio ao empreendedorismo ajuda a aumentar a quantidade de empregos e também a impulsionar ainda mais a economia local. O que ele vai fazer para ajudar a gente? O pessoal que trabalha por conta própria, o pessoal que trabalha vendendo água, o pessoal que trabalha aqui na rua da Maraixal T2, os puxadores que não têm carteira assinada. Este mototaxista disse querer saber se o candidato tem propostas para a categoria. Nós comprimos moto, legalizamos a moto, capacete, nos padrões dizemos, fizemos curso, treinamento e a prefeitura abandonou a gente. Deu 10 anos, não ajudou a gente em parte não, aí ficamos devendo. Ficamos devendo, tem gente que ficou devendo ainda, o Estado ajudou em alguma parte, né? Mas aí ficamos devendo a outra parte, que nós não conseguimos. Porque aí vem, os ilegais continuam rodando, vê os aplicativos que a prefeitura também não legalizou os aplicativos e a prefeitura não toma providência de nada. Então, eu espero que esse novo prefeito que vim, que olhe pela categoria. Candidato, o senhor ouviu o clamor da nossa população, a população ribeirinha. Temos os nossos estudantes pedindo cursos mais profissionalizantes, inclusive os mototaxistas pedindo melhorias de classe. E o senhor terá agora três minutos para responder a estes questionamentos. Primeiramente, obrigado pela oportunidade e parabenizar a TV Norte por esse espaço. E essa imagem aqui ao fundo da Eduardo Ribeiro, para mim, reflete o abandono da prefeitura em relação à cidade. A cidade não prosperou. Os depoimentos das pessoas que gravaram, é muito claro em relação à falta de emprego e renda. Manaus hoje tem um dos piores indicadores de desemprego. Nós temos propostas muito objetivas. Manaus precisa ser uma cidade que cuide de pessoas. E cuidar de pessoas é permitir que elas tenham oportunidade. Eu sou economista, sei das dificuldades e sei como fazer. Nosso primeiro passo, obviamente, não dá para um pai ou uma mãe de família, uma jovem, acordar quatro e meia da manhã para bater na porta do sino. A tecnologia permite que isso possa ser feito de forma online. É só você preencher os dados direitinho, certo? E isso, obviamente, é o suficiente. Evitando que elas tenham que se arriscar hoje, numa falta de insegurança, para correr atrás de uma vaga de emprego. Quero falar para vocês que nós temos uma proposta muito objetiva. Quem gera emprego hoje em uma economia é micro, pequena e média empresa. Nós vamos criar o banco empreendedor. Nós vamos permitir que linhas de crédito sejam liberadas por parte da prefeitura, para aqueles que querem empreender ou aumentar o seu negócio. Quem gera riqueza é que tem coragem de abrir negócios, gente, não é a prefeitura. Agora, nós vamos ter algumas regras. Se você quiser pegar dinheiro da prefeitura no banco empreendedor, você pode escolher linha de crédito para os jovens, e aí entra o programa Meu Primeiro Passo. Nós temos linha de crédito para a terceira idade, que é o mais 60. E nós temos também linhas de crédito para aqueles que querem dar oportunidade para as pessoas de 40, entre 40 e 60 anos, que também não está fácil conseguir emprego no mercado. Por isso que vêm as políticas de qualificação profissional. Aquela jovem foi muito feliz. Por que a prefeitura não bate na porta da Federação das Indústrias, da Federação do Comércio, dizendo o seguinte, olha, quais são os cursos que vocês querem? Nós temos as vagas necessárias e a prefeitura vai qualificar com demanda casada. Eu quero falar para você, minha amiga, minha amiga e meu amigo. A atual gestão não cuidou de pessoas. Nós iremos fazer a economia movimentar. Conheça nossas propostas, conheça nossos projetos. O dinheiro parou de circular. Você, amigo taxista, com o mototaxista, você com o dinheiro circulando, a economia volta a aquecer. Eu acredito, gente, que Manaus hoje, a quinta cidade mais rica, poderia ter um povo melhor cuidado. E hoje não está. O centro está morrendo. Nós precisamos revitalizar o centro. Na segurança, no bem-estar social e, principalmente, fazendo linhas de crédito para aqueles que querem abrir negócio. É triste só ver placa de vende-se e aluga e não portas se abrindo, gerando emprego. Eu sou o Ilke Barreto, candidato a prefeito, meu número é 33. Muito obrigada, candidato, pela sua participação. Esse é o Na Pele. E amanhã você terá a oportunidade de acompanhar outro candidato que irá responder sobre os seus questionamentos.